E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor, galera é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal, hoje estamos iniciando o oitavo episódio de Assassin's Creed Syndicate, galera, let's go, vamos lá para a sequência, hoje o episódio é o seguinte, tá, tá aqui até marcado no mapa, né, vou marcar agora, seleção não natural, tá, let's go, vamos lá, então a missão é esse, vamos, é, detonar, cara, let's go, vamos embora, detonar, porque, é, esse game é muito fantástico, maravilhoso, a gente, cara, basicamente conta a história de Jacob e Eve, né, que desembarcam em Londres, né, e começam a lutar contra o Império Templário, né, que tá dominando a região, então a gente vai aos poucos tirando eles, né, enfim, então, let's go, vamos lá, vamos dentro, na galera daquela sequência, mas eu já peço, deixa aquele gostei aí, por favor, meu amigão, meu amigona, se inscreva no nosso canal, se você tá inscrito, tá chegando aí, sejam todas bem-vindas, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ativa aqui embaixo que o sininho tem, por favor, galera, ativa o sino e segue junto com a gente na, detonando, let's go, vamos lá, salve, bora, 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 bora nossa, pertinho até, mano, até pertinho, né, ó selecion, não not to down Olha, você tem um ponto de sincronização aqui perto É, acho que é aqui É lá em cima, mas é aproveitar e já Sincronizar Vocês sabem, né, que AmbiSoft adora fazer essas paradas De ponto de sincronização Porque aí com isso que acontece Você consegue ter uma visão maior De todo o game, de toda a região, né É aqui não, é o outro Bora, bora, bora Aí, boa E aí Vamos lá, hein Nossa, meu medo de cair daqui Sem fazer o salto de ferro Tá, vamos lá É, o negócio acho que é aqui por perto, né Aqui, ó É aqui, ó Seleção não natural Vamos lá Nossa, esse jogo aqui é muito bom Bem na época da revolução industrial, né A gente tava tomando a cidade inteira, mano Vamos lá, hein Vamos lá, hein Boa Aê, seleção não natural E você já dita o site Fiquem de olho Alguém está atacando a nossa rede Caramba A destilaria pode ser a próxima Vamos lá Vamos Detonar, mano Isso vai complicar as coisas Tá Abre a porta Da Legal Pera aí Vou mandar aqui já Um presentinho pra eles Vamos lá Nossa, tem muito Tem duas facas Um presentinho pra eles Um presentinho pra eles E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, eu já matei uns três ali, mano. Vamos me enfrentar. Ele está fugindo. Eu me encontrei. Atirando agora. Isso é perda. Toma. Aiei. Você não deveria assustar cavalheiros respeitáveis, jovenzinho. Não sabia que bisbilhotar era considerado coisa de cavalheiro. Bisbilhotar? Senhor, eu garanto. Fiquem atentos. Rápido, para dentro. Essa foi por muito pouco. Beleza. Pessoal, essa iluminação que está piscando aí, é porque como eu estou gravando no Playstation 5, o game não foi desenvolvido para o Playstation 4. Então ele está dando essas diferenças, né? De iluminação, enfim, né? Eles não projetaram o game com os futuros consoles, né? Foi uma pena. Uma geringonça bastante impressionante, não acha? Sim. Eu já vi maiores. Mas só de ver. Beleza. Isso quer que eu faça, desculpa tudo? O jeito favorável de proceder, não acha? Caralho, velho. Encontre uma saída daqui, depressa. Mas e as outras válvulas? Bate todos os locales de carro. Meio dia de viagem. Meio dia de viagem. Meio dia de viagem. Meio dia de viagem. Cuidado, ele é a gente! Vou te pegar! Não, tenho ele ocupado! Carimbe o seu nome na cara dele! Olha! Olha! Fala! Cala aí, velho! Cala aí, Jair! Cala aí, Jair! Meu Deus! Meu Deus! Tem muito! O que ele tinha que morrer? Tenho ele ocupado! Vamos ver, senhoras e senhores! Espalhem as tripas dele no chão! Meu Deus! Caraca, mano! Que intenso, hein? Caraca, mano! Que intenso, hein? Não deixe ele respirar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caralho, velho! É muito golpe! Caraca, velho! Ai, já tem 5 pra quando! Meu Deus! Cê viram, mano! Cê viram, mano! Meu braço tá tão doendo, mano! Tanta porrada que eu dei nesses caras, mano! Bora, bora! Cê é louco, mano! Cê é louco, mano! Quanta porrada que eu tive que me bater nesses caras, mano! Agora é só fugir, mano! Abra, mano! Nossa! Tem mais ainda! Ah! Ah tá, com certeza deve ter mais inimigos, espero que não mano, já apareceu tudo lá em baixo né mano, vambora, 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 só mais uma, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, que depois que eu ativar isso daí, com certeza a gente vai, tem que sair vazando mano, muito rápido, vambora, 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 vambora É cada um por si! Putz mano! Aie! Pá! Aie! Boa! Explodiu tudo mano! Muito bem! Charles Darwin! Aie! O famoso Charles Darwin! O prazer é todo meu. Enquanto estava ocupado causando estragos, encontrei isto. Indica que uma amostra de cada lote foi enviada para o hospício Lambert. Será que já é horário de visita? Não seja pesado, Charles Darwin. Muitas pessoas trabalham em Lambert. Não vai querer atenções indesejáveis. Putz! Que ideia! Nem todos os problemas podem ser resolvidos com explosões. Às vezes um pouco de descrição é melhor. Boa! Está ficando tarde. Encontrarem com você no hospício para continuarmos a nossa investigação. Beleza! Aí sim mano! Grande aliado a gente fez agora! Seleção no natural completado com sucesso! Mate todos no local com gás! Impossível matar todos com o local de gás cara! Não tem como! Galera é o seguinte! Eu vou ficando tranquilo! Daqui a pouco estamos de volta já detonando! Mais um episódio! Se inscreve no canal! Um abraço forte! Tchau! Tchau!